Com a informação de que mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-101. Então agora nós vamos até a nossa redação para falar com Romulo Balbinotti, que tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Romulo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde ao pessoal ligado aqui do Balanço Geral. É isso mesmo, foi no posto da Polícia Rodoviária Federal em Itapema, no litoral norte. 112 quilos de maconha foram apreendidos pelos policiais que mandaram o sujeito parar. Ele estava num Fiat Uno com placas de Curitiba. Ele não obedeceu as ordens dos policiais e avançou em alta velocidade. Andou mais ou menos uns 500 metros em alta velocidade, colocando outras pessoas em risco. Aí abandonou o carro e fugiu a pé, saiu correndo. Os policiais não conseguiram localizar o condutor deste veículo, que estava com 112 quilos de maconha no carro. Os policiais encontraram ainda no porta-luvas deste carro um rádio comunicador, que possivelmente ele usava para manter contato com outros traficantes, com outras pessoas envolvidas neste crime. O fato aconteceu a sábado à tarde, na frente da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Itapema. O que chama a atenção é a quantidade de droga que estava no porta-malas do veículo. 112 quilos divididos em vários tijolos. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok, muito obrigado Romulo Balbinotti, falando aí portanto dessa ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, 112 quilos. Esse aí estava tão seguro que não seria flagrado, que colocou 112 quilos, assim ó, nem disfarçou, né? Já colocou mesmo dentro do porta-malas e foi, mas a polícia pegou, portanto, né? E essa droga já vai ser incinerada.